Angola reforça a parceria com a União Europeia na área do ensino técnico-profissional para garantir melhor qualificação da mão de obra. A Comissão Interministerial para a Implementação do Programa de Formação de Quadros manteve esta quarta-feira um encontro com a Delegação da União Europeia no sentido de sinalizar, junto dos parceiros e sociedade em geral, os ganhos desta cooperação. O Programa Nacional de Formação de Quadros é um dos mais importantes programas do Executivo Angolano e que está inserido no Plano de Desenvolvimento Nacional para o período 2018-2022. O Ministro de Estado para Coordenação Económica considera que o país precisa de quadros competentes e comprometidos com a causa do desenvolvimento de Angola, aos mais diversos níveis, desde a base ao topo. Sem quadros, com a competência requerida e com o efetivo comprometimento à causa do crescimento e desenvolvimento do país, não conseguiremos levar avante, com sucesso, as inúmeras e complexas tarefas que temos pela frente no sentido de fazer de Angola um país moderno, um país próspero e um país desenvolvido. Com a União Europeia, Angola tem vindo a desenvolver este projeto de revitalização do ensino técnico e da formação profissional, que tem uma importância crucial para o desenvolvimento do país, de acordo com o Manuel Nunes Júnior. A pirâmide de formação dos quadros do país tem de ser devidamente estruturada. Precisamos de licenciados, precisamos de mestres, precisamos de doutores, mas precisamos muito mais de pessoas bem qualificadas, capazes de exercer de forma competente uma dada profissão, mesmo não sendo licenciados. Fruto deste projeto está já a decorrer em Luanda e no Ambo um processo de formação dos professores que vão assegurar as funções docentes nas escolas do ensino técnico profissional, dando-lhes a necessária qualificação técnica e pedagógica, que vai permitir e levar a qualidade do ensino técnico profissional. Estão igualmente a ser equipados os laboratórios e as oficinas dos centros de formação, com meios técnicos e tecnológicos modernos, visando oferecer uma experiência de aprendizagem com sentido mais prático. Foi também criado um programa de estágios profissionais que está a facilitar a integração dos formandos no mercado de trabalho, de acordo com o Manuel Nunes Júnior. E os setores da educação e do ensino superior estão engajados na qualificação técnica e profissional dos professores para elevar a qualidade do ensino nestes domínios em Angola. Os membros do Executivo ressaltam a relevância da continuidade da cooperação entre Angola e a União Europeia. O Executivo identificou parceiros estratégicos para a concretização das metas definidas no plano de desenvolvimento nacional. Dentre estes parceiros destaca-se a União Europeia, com a qual tem vindo a desenvolver diversos projetos no domínio da educação, ensino técnico e formação profissional. Este projeto, ou este programa, se calhar, do RedFop, é muito importante para nós, para nós, a União Europeia, porque dá esse apoio a um objetivo estratégico e prioritário do governo de Angola. Este projeto de formação de quadros tem sido valioso para o setor da administração pública, trabalho e segurança social, no domínio da formação profissional, segundo a ministra Tereza Dias. Nós, como sabemos, temos o Sistema Nacional de Formação Profissional e, portanto, que é dirigido pelo Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, Inefop, que tem vindo a trabalhar do ponto de vista operacional com as equipas, quer da expertise francesa, quer do Instituto Camões, do Instituto Portugal, e, portanto, temos já feito um trabalho bastante vasto, que é do ponto de vista do levantamento do diagnóstico ao nível da formação profissional nos nossos centros de emprego. A questão do emprego tem a ver com a qualificação da mão de obra. Por isso, o desafio do Executivo é melhorar as competências técnico-profissionais e académicas dos formandos. Neste sentido, a ministra da Educação diz que o setor que dirige está a trabalhar com os gabinetes de inserção dos estudantes na vida ativa. Estamos a trabalhar com as associações socioprofissionais, sobretudo no domínio da indústria, para que os nossos formados possam facilmente ter acesso ao emprego, a um estágio qualificado antes da conclusão do curso e puder rapidamente serem inseridos no mercado do trabalho. Neste projeto de formação, o ensino superior não está de fora. Tem um programa que visa capacitar docentes do ensino técnico-profissional que já exercem atividades. Portanto, aqueles que já são docentes do ensino técnico-profissional e que têm apenas aptidões de natureza técnica e precisam de valências pedagógicas, terão de ser capacitados nas instituições de ensino superior. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, já que este é um encontro com a União Europeia, para salientar um outro programa, que este sim é específico para o ensino superior, que é o programa UNIAO, que é um programa avaliado em 13,3 milhões de euros, com uma componente muito forte para a melhoria da pós-graduação no país, com uma componente também para a investigação científica e também para o apoio à melhoria dos aspectos da governação, nomeadamente no que diz respeito à recolha de dados estatísticos e à sua disponibilização. Os membros do Executivo destacam a relevância da continuidade desta relação de cooperação entre Angola e a União Europeia no âmbito deste projeto de revitalização do ensino técnico e da formação profissional em Angola. E o embaixador de Portugal e Angola fala sobre o contributo do Instituto Camões neste projeto de formação, que segundo o diplomata, é uma aposta vencedora do governo angolano. Previsia dizer primeiro que isto, e a reunião que hoje tivemos aqui com os seus ministros, revela uma aposta vencedora, uma aposta vencedora do governo angolano, na aposta da formação, da qualificação e da aposta do talento angolano, como também da União Europeia, uma aposta num setor tão importante que é sempre um desafio, a educação, mas quando avançamos também a falar de subsistemas como o da formação profissional, importantíssimo para o presente e para o futuro do país. O Instituto Camões, isto é um projeto da União Europeia, que foi delegado no Instituto Camões e também na sua congémera francesa, Expertise France. Por isso aqui estamos. Eu escuse-me de dizer, a importância é sempre que Portugal atribui a um reforço de cooperação com Angola. E quando nós sabemos que a população angolana é cada vez mais jovem e que nos interessa cada vez mais ter, a todos, no mundo inteiro, jovens formados, jovens capacitados, e sobretudo esta relação entre a componente técnica com a componente pedagógica, quando conseguimos ter as duas coisas juntas, ficamos seguramente satisfeitos, porque depois, envolvendo o setor privado, e aí as empresas portuguesas presentes também neste mercado poderão ser úteis, para que se vá criando, pouco a pouco, uma geração de formadores e de formados, reforçados. Obrigado.